Vou convidar aqui o Nilberto Gomes de Souza, para apresentar o projeto Mãe Luísa Cecília. Bom dia a todas e a todos. Eu vou botar aqui o meu cronômetro para não me atrapalhar muito. Eu queria inicialmente já concordar com o que colocou o nosso mediador, inicialmente, que a assistência técnica e mais precisamente as melhorias habitacionais estão assim, né? No topo da parada de sucesso. E eu queria agradecer o nosso ultimamente, pelo menos para um grupo de arquitetos, aquele grupo de arquitetos ativistas. Parabenizar a apresentação anterior, um trabalho muito interessante. E é agradecer ao CalBR pelo convite, é uma enorme satisfação estar aqui representando o Centro Sócio Pastoral, Nossa Senhora da Conceição, lá de Mãe Luísa, que é uma entidade que completou esse ano 40 anos, né? Se iniciou com o trabalho de padre Sabino Gentili, que abraçou essa comunidade e fez uma verdadeira revolução nesses últimos 40 anos. O trabalho mais, a conquista mais relevante de Mãe Luísa é o Arena do Morro. Não sei se vocês conhecem, o Arena do Morro é um ginásio multiuso, projeto de Herzog e de Melron, né? Que são os arquitetos franco-suíços. E eu cheguei lá em 2021, liguei para a Ion, que é o médico que é o vice-presidente do Centro Sócio, e disse, senhor, quero fazer um trabalho de atiz aí, eu me comprometo aí duas tardes na semana para atender as famílias. Aí ele marcou uma reunião com a diretoria, né? Para me, enfim, apresentar alguma ideia. Nesse meio tempo, saiu o edital do CAU-RN, o edital de atiz, e aí a perspectiva já era outra, né? Quando eu fui conversar com a diretoria, já havia uma perspectiva de a gente fazer as melhorias e executar, porque o edital permitia. Naquele momento, no primeiro edital, não havia definição de quanto vai para arquiteto, quanto vai para obra, mas nós estabelecemos 30, 70. 30 para remunerar a equipe, 70 para obras, né? Pode passar. O que nós fazemos, enfim, atiz, melhorias habitacionais, que foram, já vamos na terceira edição, as duas primeiras patrocinadas pelo CAU-RN, e essa que eu vou apresentar aqui, patrocinada pelo CAU-BR. Foi o edital nacional que cobre apenas projetos, né? Pode passar. Bom, Mãe Luísa, está aí o bairro, o que está pontuado em amarelo é a fase atual, está certo? O que está pontuado em azul foi o que nós já executamos, as dez melhorias, e coincidentemente, essa semana nós iniciamos mais dez, que vamos, com essas dez, com esse recurso, executar os projetos que nós fizemos com a edital do CAU-BR. Pode passar. Aí, um panorama do bairro, né? Mãe Luísa é um bairro, um próximo, vizinho, é um dos melhores, aos melhores bairros da cidade, é vizinho ao mar também, então, vocês já podem ver que é o retrato perfeito da desigualdade, né? Eu tenho os grandes apartamentos, apartamentos de luxo na beira-mar, e aqui em cima eu tenho Mãe Luísa. Aí, a questão da acessibilidade já se coloca, né? Por conta do relevo. Pode passar. Eu vou fazer um sobrevoo e me ater, assim, a alguns pontos que eu acho que podem alimentar a discussão, mas vocês podem ver os documentários que nós produzimos, né? São dois documentários no Natal Inclusiva, Instagram Natal Inclusiva. Aí a equipe, todo mundo que trabalha, o Mãe Luísa é acessível, sou eu, Alessio, engenheiros, estagiários, desenhistas, Jaine é arquiteta, mas faz os documentários comigo, o próprio centro sociopastoral, o coletivo Poti, que é da UNIRN, a universidade, o posto de saúde fundamental, as agentes comunitárias de saúde, você não faz um trabalho desse sem elas, é quem nos leva à comunidade. O engenheiro, a RC Engenharia é um filho de Mãe Luísa, que abraçou, enfim, as obras, vou comentar mais isso depois, mídia, quem toma conta é Carlota, SEARP, que é a Secretaria da Habitação, está aí, assim, mas a atuação dela foi só nesse último momento aqui agora. O EMAU Maré, da Universidade Federal, são os alunos aí que nos ajudaram. Pode passar. Mais ou menos 45 profissionais, 40 famílias atualmente, porque a gente fez uma outra intervenção na Vila de Ponta Negra, mais ou menos 120 pessoas beneficiadas. Pode passar. Bom, como é que a gente faz isso? Eu vou fazer um sobrevôo aqui, pode passar. Sobre esse processo. Primeiro a gente faz o diagnóstico, aí em cima está a equipe do posto de saúde, são muitos agentes de saúde. Então nós fazemos uma primeira visita, eles nos levam a essa residência, pode passar aos futuros beneficiários, possíveis beneficiários, porque a gente visita mais de 10. E aí, nesse momento, a gente já vai chegando, a equipe se divide, eu integrei a equipe em engenharia de produção para ir aperfeiçoando o nosso processo, onde é que a gente errou, ela acompanha a gente, vai vendo. Então a gente já desenvolveu aí um método de, enfim, depois da primeira aproximação, quando a equipe vai, uma parte das pessoas ficam conversando com o beneficiário, outra já vai fazer o levantamento, outra já pega uma autorização de imagens, e assim a gente vai se dividindo. Pode passar. Mais contatos, conversas com os futuros beneficiários. Esse aqui embaixo era uma pessoa, é o seu Wilson, que ia ser amputado ainda, já foi amputado. Pode passar. Mais alguns beneficiários. E aí, dentro desse público, do público desse público aí de pessoas com deficiência, você encontra de tudo. não é assim, tem gente amputada por conta de diabetes, tem baixa visão, tem gente cega, tem gente que sofreu acidente de trabalho, tem uma gama, tem gente com paralisia cerebral, tem gente com autismo, tem de tudo, assim, o panorama completo. Pode passar. Daí a equipe de estagiários das universidades, ajudando a gente nos levantamentos. Pode passar. Bom, aí, o projeto que a gente tem que passar para a construtora, que vai fazer a reforma, e, enfim, é uma prestação que o CAL também pede. Pode ir. Mas nós sabemos aí o projeto de instalações hidráulicas. Pode ir. Bom, aí, a gente está mostrando um projeto desse ao beneficiário e nada é a mesma coisa. Ele não vai entender absolutamente nada, né? A gente conversa e diz, olha, dona Terezinha, nós vamos pegar o banheiro sanitário da senhora, botar para cá, vamos botar um chuveiro, vamos isso, um, aquilo, outro. Não adianta. Então, nas edições seguintes, a gente procurou minimizar esse problema, fazendo imagens. O próximo, por favor. E, nas últimas edições, nós produzimos as maquetes. Então, nós levamos as maquetezinhas, mostramos o layout, dizemos onde é que vai ficar chuveiro, como é que vai ficar a cobertura, etc. E aí, facilita o entendimento. E nós pegamos, nesse momento, apresentamos ou ao beneficiário ou à família, porque, às vezes, o beneficiário não tem condições de entender, não tem condições nem de conversar com a gente. E, às vezes, é cega. E a gente faz uma maquetezinha, uma maquete tátil, para ela conseguir, pelo menos, entender, ter uma noção de como vai ficar o banheiro. Pode seguir. Com essa maquete, nós vamos, fazemos a apresentação, explicamos tudo. Pode seguir. E aí, passamos a outra fase, que é o orçamento da obra. Fazemos o orçamento. Tentamos fazer uma tomada de preços, convidamos alguns construtores. Não é fácil, pessoal, isso é uma etapa dificílima, porque são dez pequenas reformas, que têm que acontecer quase que simultaneamente, porque o prazo, pelo menos o prazo que o CALRN nos dá, são dois meses. A primeira edição, nós fizemos tudo isso em dois meses, a segunda já foi um pouquinho mais folgada, mas, geralmente, a gente tem dois meses, dois meses e meio para realizar essas dez obras. Então, é uma coisa muito específica. Tem que ser uma pequena construtora, uma grande construtora, não vai se interessar por isso. Ele tem que abrir três frentes de trabalho de uma vez só, para conseguir, em duas semanas, ir fazendo cada uma dessas reformas, dependendo da reforma do tamanho, da complexidade, duas semanas, às vezes um pouco menos. e, seguindo, pode seguir, a gente faz um planejamento da obra, escolhe com eles, com o construtor, para ele mescar as obras. Não, não vamos começar as mais complexas de uma vez, não. Pega uma mais complexa, pega outra mais simples, que é para a gente conseguir ir cumprindo esses prazos e o cara não enlouquecer também. A questão da precariedade, eu não vou chover no molhado, mas é isso que vocês estão vendo aí. Eu quero só apontar que nós encontramos uma casa que tem duas, que tem 1,80m de largura, uma a outra 1,75m, mas as precariedades edilícias são essas que nós conhecemos. Faltar reboco, pisa de cimento, o telhado precário, não tem caixa d'água, o vaso está quebrado, enfim, não tem janela, não tem porta, tem batente para acessar o banheiro, o menu completo. Pode seguir. E aí já a fase de obras, das edições anteriores, tem casas que nós fazemos somente uma rampa, um guarda-corpo, pode seguir. E aí nós fazemos o encerramento, o CAL exige divulgação, enfim, e aí a gente fez o encerramento no Arena do Morro, convidamos todas as famílias e apresentamos, fazemos o lançamento do documentário também, fazemos um café, convidamos vereadores, rádio, TV, organizações civis, enfim, todo mundo que está aí atuando de alguma maneira nos bairros, a gente procura convidar as universidades para fazer barulho, fazer barulho mesmo, pode seguir. Esse aí é o primeiro documentário, Mãe Luísa Acessível, Melhorias Habitacionais para a Inclusão, ele foi convidado a participar de dois festivais, dois festivais internacionais, um que aconteceu em Brasília e outro que aconteceu em Istambul. Nós já temos o documentário pronto do Vila Acessível, que foi o trabalho, o projeto que nós fizemos na Vila de Ponta Negra, mas ainda não lançamos. E já temos também praticamente concluído o documentário dessa edição do CalBE. A gente está só esperando acompanhar as obras para poder colocar a execução das obras no documentário. Aqui embaixo está o doutor Ion, que é o vice-presidente. Pode passar. Isso aí faz parte da divulgação. E aí o arquiteto, como diria Newton, o ativista, o Nilberto, o Companhia Limitada, aí eu vou falar com o vereador, com o deputado, com, enfim, vamos dar entrevistas nas rádios, nas TVs, participando da audiência pública ou da Comissão de Acessibilidade da Câmara de Vereadores. Convidamos os vereadores a visitar as obras para conhecer de perto o trabalho e ter esse choque de realidade. vamos ver lá em cima o alto à direita, o vereador cadeirante, lá de Natal, que disse o projeto é lindo. Beleza. Até a próxima. E nós temos conseguido com esse trabalho algum recurso. O recurso que vai estar patrocinando os projetos do CAO-BR, na execução dos projetos do CAO-BR, é dessa vereadora aqui, Brisa, essa menina, tem 23 anos, que visitou lá, nos visitou e destinou recursos para executar essas obras. Já consegui também, junto com o Isolda, que é a deputada estadual, uma verba para fazer em outra cidade, em Mossoró, e Natália Bonavides está aí para me chamar lá um dia para tirar a foto e anunciar uma emenda que ela vai destinar também para o nosso projeto. E aí reuniões já marcadas com secretários de planejamento, com a Companhia Habitacional do Estado, esse corpo a corpo, e eu quase deixo de ser arquiteto para ser o... fazer o social. É que vou confessar que me incomoda um pouco porque fica essa questão do estar pedindo. É por isso que nós lançamos aí na minha última participação na CBN ali, a uma vaquinha, que é para tentar descolar um pouco os recursos dessa emenda. E é um trabalho que a gente tem que mostrar mesmo a esse pessoal do campo mais progressista, que isso é uma política, que deve ser uma política pública que vai elegê-los o tempo que eles quiserem e vai causar uma transformação realmente significativa na cidade. Pode seguir. As reformas concluídas em 2021, pode seguir. antes e depois, sempre antes e depois. Pontuar só uma coisa. Essa acessibilidade que nós fazemos, claro, ela obedece as barras, as alturas, as posições, tudo da norma, mas é à la carte. Quando nós chegamos na casa do futuro beneficiário, a primeira pergunta que a gente faz é se você pudesse melhorar alguma coisa aqui na sua casa, você melhoraria o quê? Tal coisa. geralmente a gente acaba no banheiro. E no banheiro, o quê e como? Porque depende do cuidador, de como o cuidador manipula essa pessoa. Então, é realmente adaptado à pessoa. A NBR 9050 está ali escutando a conversa, mas ela não tem a palavra final. Pode seguir. não, quem tem a palavra final é a pessoa que cuida ou a pessoa que, o deficiente, não é? Aí a casa da dona Rosa foi uma das nossas maiores intervenções, isso aqui era a cozinha dela e a cozinha como ficou, siga, pode seguir, por favor. A cozinha anterior, a cozinha nova, esse fogão nós rachamos, foi uma sugestão do engenheiro, a gente fez uma vaquinha e comprou fogão novo, pode passar, isso aí era o banheiro dela, o antes e o depois. Nessa casa, são dois cômodos, moram oito pessoas. Então, assim, o povo é empilhado, vai com as quatro crianças, cinco minutos, pode seguir. A rampa de Luciana, a Luciana não conseguia sair de casa porque essa rampa era muito inclinada. E nós fizemos mais um lance de rampa, botamos o guarda-corpo, pode seguir. Pode seguir. Pronto. Essas aí são as habitações que nós vamos fazer agora, algumas delas. A terceira lá é de uma senhora cega, nós vamos botar o guarda-corpo, aqui o banheiro do seu pio, isso aqui, a gente pode chamar esse banheiro, pode seguir. Alguns dados, pode seguir. Essa não é a apresentação atualizada, tudo bem, porque o último slide eram algumas fotos das obras que começaram segunda-feira. Mas está colocado aí. O Natal, o projeto agora se chama Natal Inclusiva porque de Mãe Luísa nós saímos para a Vila de Ponta Negra e da Vila de Ponta Negra nós vamos sair para outro bairro e do outro bairro para outra cidade, aí vai ter que mudar de nome. Enfim, aí se vocês quiserem mais informações, todas as informações que eu apresentei aqui rapidamente, vocês vão poder encontrar no Natal Inclusiva nos documentários e nós atualizamos praticamente diariamente o que está acontecendo na obra, entrevistas, etc. Tem um teaserzinho, tem aí um chamadozinho para esse último documentário do edital do Cal. Esse projeto é um projeto de ATIZ. O que é que é ATIZ? É assistência técnica para habitação de interesse social. Dentro desse universo a gente faz um reporte. Qual é o reporte? É de atender famílias que têm pessoas com deficiência. E assim, a necessidade é que a gente precisa muito assim de ajuda, né? Porque o meu pai é só um salário mínimo, só também para a gente comprar o alimento, pagar a água, a luz, né? Eu trago ele todos os dias, sub e desço aquilo, né? Quando a banheira é uma luta tremenda. Vinha gente do interior, vinha gente todo o canto para poder. Vinha para a banheira, vinha para a banheira, eu não consigo ganhar. Principalmente aquelas partes de lá que é somar. e manilita tem projetos ótimos como escolher de surf, vidão, sabalé, música. Então isso é muito importante para a banheira de conseguir crescer. Pessoal, no documentário, para não ficar aquela coisa quadrada, visita, quebra, obra, a gente tenta mostrar um pouco da comunidade, os valores que essa comunidade tem, a cultura que essa comunidade tem, o que é que eles produzem, não produz só o crime organizado, eles têm uma riqueza cultural enorme. Então a gente tenta mesclar isso aí para aliviar a assistência daquela coisa maçante de estar mostrando aquilo ali. É isso, acho que eu ainda tinha um créditozinho, mas tudo bem. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, que a gente possa conversar bastante depois. Obrigado. 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 Obrigado.